E aí, pessoal, eu sou o Renan, e nesse vídeo eu vou ter uma dúvida sobre um assunto que tá gerando certo medo na comunidade do Minecraft em pouco tempo, que é sobre os serviços do Minecraft ficarem indisponíveis. Bom, a resposta vai ser bem simples, peço apenas o seu like aqui no início do vídeo e que você se inscreva no canal, porque agora eu vou explicar toda essa questão. E bem, de ontem pra hoje eu tenho recebido alguns comentários de inscritos falando sobre o final do Minecraft, me perguntando se os serviços do jogo ficarem disponíveis, mas calma, pessoal, eu não sei onde é que vocês viram essas informações, mas podem ficar tranquilos, o Minecraft não vai acabar. O que aconteceu é que as pessoas que entraram no Minecraft hoje provavelmente viram essa mensagem aqui da Mojang, que é um vídeo que a gente deve ler, que é esse aqui. Inclusive é um vídeo bem simples, tá? Podem ficar relaxados. O aviso diz isso. Os serviços da conta Mojang ficarão inativos para manutenção por aproximadamente 15 minutos, ou seja, é uma manutenção rápida. Começando, vai estar falando aqui quando é que a manutenção vai começar, que é no dia 21 de setembro, tá legal? Pela manhã. O login do Minecraft Launcher ficará indisponível e as sessões atuais aparecerão como offline nesse período, ou seja, na segunda-feira, pelo menos no período de 15 minutinhos, é como se você ficasse sem internet no Minecraft. Basicamente isso, é apenas uma manutenção. Não há detalhes sobre essa manutenção, mas o fato é que é algo rápido que vai acontecer e isso não tem nada a ver com o final do Minecraft. É apenas uma manutenção que acontece em praticamente todos os jogos, então podem ficar tranquilos. Eu sinceramente não sei de onde vocês tiraram essas informações, mas o fato é que o Minecraft ainda vai existir por muito tempo, pessoal. O jogo tá numa fase incrível, então podem ficar tranquilos, beleza? Inclusive, mais adiante, eu posso fazer um vídeo explicando com dados mais aprofundados que o Minecraft realmente está num ótimo período e que vai seguir vivo por muito tempo. E bom, se você tem um amigo que estava com dúvidas sobre esse assunto, compartilha esse vídeo ou então fala pra ele que realmente não vai acontecer nada demais no Minecraft, além de uma simples manutenção. Lembrando que ainda tem muita coisa pra acontecer no Minecraft, então podem relaxar, beleza? E bem, o vídeo é esse, se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!